Deixa eu falar, deixa eu falar as coisas, né? Beleza. É isso aí, já começamos o vídeo aqui, é isso aí, nem precisa de apresentação. Vamos jogar The Long Drive aqui. Fala galera, aqui quem fala é o Biocraft, estamos com o vídeo de The Long Drive. Pra quem não sabe, esse jogo, opa. Esse jogo é de The Long Drive. Esse jogo é de jogar. Vou pegar meu carrão aqui, ó, Monza. Calma aí que eu vou ter que mexer na minha sensibilidade aqui, que tá tudo errado. Ô bosta, já bugou o carro. Faleceu. Eita. Já empulando. Eu morri. Mataram o Biel, uma mulher caiu em cima do Biel. Você me matou. Você me matou, você me atreveu. Você nem vai limpar o carro, não vai desse jeito. Não, eu vou limpar, né? Eu só tirei ele aqui. Ô, tem um negócio ali, ó. Vamos lá. Poxa, eu tô bebendo. Esse braço de Slender. Não, eu não sei. Eu vou ter muita coisa assim. Eu tô bem ouvidendo. Eu vou ter que cabra. Eu tô curtidão. Essa é a coisa ali. E aí galera, finalmente terminamos aqui de encher o carro E agora a gente vai, bora lá Vamos lá Travou tudo O carro explodiu O carro explodiu Cadê você Biel? Cadê você Biel? Olha a música, olha a música Tô ouvindo Aumenta aí, aumenta aí Bora, bora O carro tá todo bugado pra mim, mas não tem problema Parece que tem aquele Deve ficar olhando pra mim pra você ver o bug Tô olhando Tô vendo Bora galera, tamo aí andando de carro A cabeça do Biel, olha o Biel na estrada Bora, mas tá bem rápido Porque não dá pra eu ver o velocímetro porque ele perdeu Na estrada Olha o David O carro tá empinando toda Dá pra ver que você tá mexendo o pescocinho aí Mas tá bem rápido hein Esse carrinho aqui, tá bom Eita, tem uma pedra na estrada Aí consegui desviar Uma pedra bem grande Ó, tem alguma coisa lá na frente Vamos lá na torre Dá pra beber água na torre Deve ter água eu acho Ué, a torre desapareceu pra mim Ela tá aqui ó Não Ela não tá Ela estava aqui Está, ela não tá mais não Aí galera Tô sem câmera hoje Porque tava meio lagado Desse jogo aqui Exigiu muito de mim Aí a câmera Tá muito Muito difícil Ó, tem alguma coisa ali na frente Eu acho que é uma torre É uma outra torre É uma outra torre Essa torre eu tô vendo Aí, aí, aí Eita Eita Não é uma torre Não é uma torre É uma casinha Eita, spawnou um negócio É um carro É um carro Mentira, tem um carro Spawnou um carro do nada Olha bem aqui Oh, na Agora ele quer me matar Sai daí Eu tinha uma espada Agora eu não tenho mais Cara, eu preciso de alguma coisa Pra bater nele Não dá pra dar soco? Não Ele tá parado Olhando pra cima Pra mim, Biel Pra mim ele tá atrás de mim Ele tava parado Olhando pra cima Ai, ai, ai Abre, abre Não, não abre não Peraí Corre, corre com o carro Atopela ele Atopela ele, Biel Eu tô pegando pão de queijo Chocolate Ok, ele tá bugado na porta Não, ele tá aqui Correndo atrás de mim Tem um rifle aqui Tem um rifle muito bravo aqui Peraí que eu vou Eu vou atropelar ele Peguei a arma Fecha a porta Senão essa praga vai me bater Fecha mesmo Onde é que tá as balas? Eu não sei Ah, não, corta a mala Ah, não, deixa eu Achei bala aqui Tchau O que é que recarrega? Tchau, pelete Tchau, pelete O que é que recarrega? É meio complicado De se explicar Esquece a gasolina E vamos embora Bora, bora então Tá, tá Tudo lá Já tô no carro Eu tô chegando Abre a porta pra mim Abre a porta pra mim Abre a porta pra mim Eu vou entrando E a gente sentindo Bora, bora Bora Vai, corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu dei um saco no carro Ai, tá tudo bugado Você tá todo louco pra mim Socorro, meu Deus Tá maluco o meu negócio Lé, eu não consigo mexer em nada Sem dar convulsão no personagem Aí, parou, Lé Biel, o que que você fez? Tá saindo uma fumaça azul do carro, Biel Eu não tô vendo Ai Saiu a roda Ai, véi Batemos na pedra Cadê qual roda que saiu? Eu não sei Bora, bora Rápido Ele meteu outro saco no carro Biel, alicinações Olha lá, sujou tudo o carro Sangue Olha lá Ele deu um saco no carro Saiu sangue Aí, tá tudo normal agora Tá tudo normal Aí o teu olha pra mim É, lá na frente tem Tem uma estrada voando Mas tá bom Aquilo é uma pedra? O que que é aquilo? É um barco? Sei lá Ali, Biel Ali é onde? Ali é onde eu tô olhando Ali é onde eu tô olhando? O que é que você tá olhando? Eu vou lá, eu vou lá Aqui, ó É pedra Não, Biel É um barco É uma pedra É um barco? Pedra, é uma pedra Isso aqui, Biel Isso É um navio É um navio isso aqui, Biel Mas me saco Isso aqui Tem Oh É Pera, eu não tô vendo navio Mas eu tô vendo um monte de barril Calma aí Eu acho que eu consigo hackear E pegar os barril Sem ter que passar por dentro As coisas Cacete Tinha os barril teleportando, velho Calma, eu vou pegar esses barril Um navio gigante Tá bom Já temos gasolina demais Ah, você esqueceu de ligar o freio de um Aqui, ó Pega esses dois aqui, ó Um eu levo, você leva o outro Eu vou buscar o carro, né? Verdade Ah, não, é melhor eu não buscar o carro Busca, busca o carro Vamos ver o que que acontece Ah, não Vai, vai, vai Olha lá, gente O Biel lá Ele foi atrás do carro Ele tá com os olhos esticados lá, ó Aê, cheguei Ó, dá pra ver só o tracinho lá Chegando lá Olha, incrívelmente o carro parou de bugar Olha lá Ele fechou a porta Agora ele vai entrar do outro lado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha lá, Biel, pilotos Olha lá, ele fechou a porta e tá vindo Tem que apertar Que mesmo pra ligar? Ih Rápido, tem um coelho aqui, Biel O que que eu tenho que apertar pra ligar? Ih, ih Aí liguei Vambora O carro tá fumaçando demais, velho Eu acho que ele vai pegar a fumaça Acho que ele tá faltando água Tem que pegar água desses barril Eu acho que tem um de água Pronto, pronto, pronto Chegou, chegou Para Desacelera o carro Para S, né Pra trás Eu apertei S Tá caindo Olha, não foi tão bugado como eu imaginei Para Desliga o carro Para você, eu fiquei bugando Hã? É, você fiquei bugando? Não, você andou normal Infelizmente Ah, aqui tem o velocímetro É o rádio Não, não é, não É o velocímetro Cadê? Achei Não era esse não, Biel É quadrado Daqui do carro Ah não, ah não Vamos voltar para a estrada Eu tô tentando ligar o rádio Mas esse carro mexendo Não dá Tá alguma coisa quebrando assim na estrada Eu percebi Tô escutando um barulho quebrado O farol já era O que foi isso? Eu não sei Ai meu Deus Tinha um corpo Voando Mas nós não precisamos de gasolina Vamos atrás de comida Só tem ônibus aqui Ah, o carro indo embora O carro indo embora Corre, corre, corre Não quer pegar Biel, me ajuda Venho O carro Esse carinha não corre Chegando Calma aí Calma aí Calma aí Que eu acho que eu consegui parar o carro Peguei, peguei Peguei, peguei já Parei Ah, desliga essa música Tá muito alto Você capotou o carro Calma aí Ah não, Biel Pronto Aê Bora Cadê a porta? Ah não, Biel Nessa brincadeira Acabou caindo toda a água do carro Oh, desliga essa música Que tá muito alto Mas eu não liguei Vai ver lá Ele gostou Caiu, acabou Cara, veio Não precisa de água Pega lá Vai ver algum galão Deve ser de água Bora Cata lá Cata lá Ah não Tem água aqui Tem água aqui Graças a Deus Ah, eu lembro que eu trouxe alguma coisa Que tinha água Isso, tá caindo Você tá enxergando o que? Abre aí, abre aí Não tá abrindo essa bosta Puxa Não dá Ah É, olha pra mim Virou uma meleca Eita, eita Tá pegando fogo o carro, Biel Tá nada Quem diz Tá fumazando, Biel Tá não Tá maluco Agora eu vou andar só assim Bora, Biel Meu Deus É um alien Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Eu me abandono Era eu, na verdade Eu só tava te trolando Oh, será que não? Tá muito lagado Eu não consigo nem ver Tem um coelho na estrada Não tem nada na estrada Lá, pedra Que pedra Não tem nada aqui Que pedra Ai, apareceu Ah, meu amor Cuidado Eu tô vendo Cadê você? Eu preciso estar aqui Aperta assim Aperta aí, aperta aí Aperta aí Ai Cuidado com a torre Cadê você, Biel É um homem Biel, cadê você? Meu Deus